Eu fiz um blues pra Jesus Pensando em seu amor Por nós Eu fiz um blues pra Jesus Ele é o Salvador Por nós Eu fiz um blues pra Jesus Ele é o nosso rei Eu fiz um blues pra Jesus Pensando em seu amor Por nós Eu fiz um blues pra Jesus Ele é o Salvador Por nós Eu fiz um blues pra Jesus Ele é o nosso rei Andava nas trevas Não tinha onde ir Até que um dia O meu coração Lhe entreguei Então eu vi a luz Então eu vi a luz Com Jesus Por nós Por nós Eu fiz um blues pra Jesus Ele é o Salvador Por nós Eu fiz um blues pra Jesus Ele é o nosso rei Eu fiz um blues pra Jesus Eu fiz um blues pra Jesus Ele é o nosso rei Ele é o nosso rei Ele é o nosso rei Eu só quero ser feliz Eu só quero ser feliz Eu só quero ser feliz Jesus agora é o meu lar Eu só quero ser feliz 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 Aleluia Aleluia Esse microfone aqui Não estou ouvindo ele no retorno Irmãos Eu só queria comentar alguma coisa Dessa canção que nós vamos cantar agora Ela diz assim Basta apenas Um olhar de Jesus Uma canção muito legal do CD Inclusive a gente quer pedir Pra vocês cantarem conosco O corpo é muito simples Basta apenas Um olhar de Jesus Esses dias eu fui ao médico Fazer um exame E Porque eu já fiz uma cirurgia Voltei Aí o médico olhou Não, está tudo bem com você Só tem um problema Você está com um problema muito sério nos rins Ele falou Você tem que cuidar Porque você vai perder os rins Aí eu saí dali pensando Em murmurar Em criticar Em Em reclamar E o Emerson estava cantando aqui Falou que a gente Às vezes fica perguntando Por que essas coisas acontecem Né Mas eu saí dali E essa canção fala Fala que Basta apenas Um olhar de Jesus E a nossa vida muda E eu creio nisso Eu creio que se Jesus olhar Por mim Por você Nós seremos abençoados E eu queria que você cantasse conosco Essa canção Basta apenas Um olhar de Jesus Ah, vamos apresentar Eu me chamo Roberto Salles E eu canto barítono no quarteto Eu sou Alexandre Monteiro E canto o segundo tenor Meu nome é Adonias Carriel E eu canto o primeiro tenor Eu sou Adaias Barata E eu faço baixo Aê Esse é o Barata Beleza, vamos cantar então Nós queremos que você cante conosco Essa canção Vejo em teu rosto A marca de tanto sofrer Sei que já não tens nem mais motivos Pra sobreviver Sei que já não tens nem mais motivos Pra sobreviver Mas eu te apresento A solução que vem da cruz Basta apenas um olhar de Jesus Vamos cantar Basta apenas um olhar de Jesus Todos vocês, basta apenas um olhar Basta apenas um olhar de Jesus Basta apenas um olhar de Jesus É fácil, né? Muito fácil Triste eu andava Por esse mundo de horror Não tinha alegria Nem a paz Que tenho no meu ser Porém tudo mudou Depois que avistei a cruz E bastou apenas um olhar de Jesus E bastou apenas um olhar de Jesus Vamos cantar Basta apenas um olhar de Jesus Basta apenas um olhar de Jesus Basta apenas um olhar de Jesus Basta apenas o 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 olhar de Jesus Amém! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Me dá um... Nós vamos cantar um hino agora Que ele é no estilo Negro Spiritual Esse estilo foi originado Quem criou eles foi os escravos negros americanos Na era da escravidão sofriam muito E para aliviar todo o peso da escravidão deles Eles entoavam louvores a Deus E esses louvores ficaram tão famosos E são tão bons Que até na igreja branca americana Que lá até hoje os Estados Unidos são... O povo americano é muito racista Até hoje Naquela época então muito mais Mas os hinos... Esses hinos Negro Spirituals entraram na igreja branca De tão bons que são Nós vamos cantar um hino agora muito famoso Até o Elvis Presley Vários outros artistas consagrados cantou esse hino E o nome dele é Swing Down Sweet Chariot Nós vamos cantar ele em inglês Espero que vocês gostem Vai ser uma bênção Música 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 Música